Música Tanto tempo esperando por uma benção Quantas orações subiram ao trono de Deus Muitas lágrimas caíram dos teus olhos Mas todas foram recolhidas e levadas ao céu Foram muitos os momentos de agonia Mas em todos eles você não parou de clamar E nesta luta não perdeu a esperança A cada momento sentia sua fé aumentar Deus se agradou da sua fidelidade Você chegou no limite da prova e não desisti Mas resistiu a tudo com humildade Cada palavra gemido no céu Deus ouve Hoje é o dia em que foi determinado Deus vai te entregar o que te prometeu Orando, gemendo e chorando Esta prova você venceu Deus te entrega a benção agora Pode louvar, pois chegou sua hora A luta passou e você conquistou a vitória Hoje é o dia em que foi determinada Hoje é o dia em que foi determinado Hoje é o dia em que foi determinado Deus vai te entregar o que te prometeu Orando, gemendo e chorando Orando, gemendo e chorando Esta prova você venceu Deus te entrega a benção agora Pode louvar, pois chegou sua hora A luta passou e você conquistou a vitória Deus se agradou da sua fidelidade Você chegou no limite da prova e não desisti Mas resistiu a tudo com humildade Cada palavra gemido no céu Deus ouve Hoje é o dia em que foi determinado Deus vai te entregar o que te prometeu Orando, gemendo e chorando Orando, gemendo e chorando Esta prova você venceu Deus te entrega a benção agora Pode louvar, pois chegou sua hora A luta passou e você conquistou a vitória Hoje é o dia em que foi determinado Deus vai te entregar o que te prometeu Orando, gemendo e chorando Orando, gemendo e chorando Esta prova você venceu Deus te entrega a benção agora Pode louvar, pois chegou sua hora A luta passou e você conquistou a vitória A luta passou e você conquistou a vitória O que ficou com o tempo? Obrigado.